Rico, qual é o tamanho dessa sequência De grandes resultados de Fernando Alonso São quatro pódios Em cinco corridas Como você vê Essa atual fase do espanhol? Cara, é fenomenal O Fernando sempre foi Mesmo quando ele voltou Da McLaren em 2008 para a Renault E o nosso carro não estava Nada bom, sabe? Ele ainda conseguiu fazer pódio Óbvio, a vitória de Singapura Não foi merecida, mas O pódio em Fuji E outros pódios Que ele fez naquele ano Foram merecidos, sabe? Ele tem um talento fenomenal Mas o que eu acho super interessante agora É a energia E a bondade Que sai do cara Nessa época Porque o Fernando era um FDP Total, sabe? Ele era um esmagador E o Nelsinho que o diga, sabe? O cara não estava ali para fazer Social com ninguém Ele estava lá para ganhar E podia ser quem fosse No carro do lado Ele não ajudava Que nem ele está ajudando agora O Lance E aí Ele está com Uma zenitude agora Que é muito bacana, sabe? Ele ficou analisando Ele A linguagem corporal Como ele fala com a equipe Com os outros Cara, o cara Tipo Esse tempo que ele ficou fora Fez muito bem para ele, sabe? Ele tirou aquela pressão De, pô, está sempre escolhendo A equipe errada Que ele podia ser Oito ou nove vezes Campeão do mundo E só 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 são duas vezes Então tinha aquela coisa Que deixava ele meio Furioso Assim, meio com uma raiva Uma Frustração, sabe? Isso ficou para trás Então ele está levando tudo De uma forma muito leve Sabe? Positiva Quando você vê entrevista Tem coisas que a galera fala Que antigamente iria se irritar Sabe? Quando você vê na entrevista Assim, sabe? Ele está de boa, sabe? Ele está muito maduro Então é muito legal Estou super contente De ver ele nessa fase Rico, quem passa mais confiança Para você Nessa busca do segundo lugar? A Mercedes Que vai ter ali em breve Um pacotão Chegando a Imola A Ferrari Ou a Aston Martin Quem te inspira mais confiança Para chegar no final Lá de Abu Dhabi Como o segundo colocado No Campeonato Mundial De Construtores Eu acho que em termos De carro Em termos de Falando de Performance Propriamente dita A Aston Martin Tem um carro muito bom Tem um piloto Que é excelente Mas eu não acredito Que eles tenham mais Capacidade de Desenvolvimento Durante a temporada Do que a Ferrari E eu acho que Agora já A Ferrari já está à frente Em algumas pistas Da Aston Martin Estou falando Em termos de Degradação de pneus Eles estão ali Brigando Eu achava que a Ferrari Estava pior Mas não está Então eu acho que Aston Martin Está ali ainda Por causa do Fernando E por consequência De erros De erros Da Ferrari Erros de estratégia Antes Ou na qualificação Da Mercedes Sabe Então Tem um fator Sorte também Desses pódios Do Fernando Lógico que ele está ali Sempre pronto Para aproveitar Qualquer oportunidade Mas tem um fator Sorte também Então eu acho que A Mercedes Vai trazer um carro Novo para a Imola Mas vale lembrar Que carro novo Quer dizer Aprendizado Quer dizer Testes Desenvolvimento Compreensão Sabe Tem que fazer Correlação Entre o que deu No túnel de vento O que deu na pista Entender As diferenças Depois trazer Comparado Com outras pistas Tipo Imola do ano passado Que tinha um outro carro Com Imola desse ano Com carro novo Como é que se situa Em relação a Barcelona Mônaco E outras corridas Então tem muito trabalho Para ser feito Até poder Extrair o máximo Desse carro novo Então eu acho que Nessas três Quatro corridas Que Eles vão estar ali Buscando Entender o carro E saber Para que lado Desenvolver ele A Ferrari Pode passar E garantir Uma margenzinha No segundo lugar É o modo O fato que eu vejo isso É só a Ferrari Parar de errar E eles conseguem Eles tem tudo O que precisa Para chegar Em segundo No campeonato